E antigamente era o quê? Símbolo, né? É símbolo da contravenção. Sim, mas são culturas, né? Exato, mas eu acho interessante tu ter como nomear isso e traçar, acho que o historiador talvez ele goste mais disso do que eu, mas traçar uma linha do tempo e conseguir visualizar essas manifestações. Mas eu pergunto para vocês, perguntei isso, né, sobre as classificações culturais, se existe uma popular, se existe uma erudita, porque nós podemos dizer que alguém que não tenha uma desenvoltura numa cultura erudita, né, eu posso dizer, e tenha um gosto por uma cultura regionalista da sua região, eu posso dizer que ele não tem cultura? Então, assim, ó, o nível cultural alto, o nível cultural baixo... Isso é muito relativo. Pois é. Em relação a ele... Mas é uma prática que a gente diz. Claro, porque nós estamos no lado... Eu vejo assim, Sibila, do lado em que nós estivermos ou nos entendermos, né, por exemplo, eu me coloco, eu acho que eu estou nesse patamar. Aí tudo que eu for relativizar, partindo de mim, ah, não, mas esse, ele está num patamar assim, mas aquele, aquele, aquele outro, olha ali, ó, baixa cultura, falta de cultura. Parece que ficou, parece que ficou, assim, uma tendência de dizer que era alguém que tinha muita cultura, ou que tinha uma cultura, assim, super elevada, quem curtisse músicas clássicas. É que tem um aspecto, assim, vocês me fazem lembrar... Não, é muito legal, né? Eu não estou menosprezando. Tem os estudos culturais, me lembro sempre do livro do Couché, que eu sei que vocês também usam no jornalismo, que é sobre definição de culturas e estudos antropológicos com base nisso. E aí vai uma discussão, né, da cultura popular, ou cultura, se cultura popular é cultura pop, a definição disso, se é possível alguém ser aculturado, quer dizer, não ter nenhuma forma de cultura, de manifestação, se existe... Porque às vezes a gente fala no seguinte sentido, no processo de colonização, os índios foram aculturados. Então, como que alguém vai ficar sem cultura? Quer dizer, você tem um choque cultural, que vai gerar uma outra forma de responder àquela vida que vai ser nova. Quer dizer, assim, se a gente for ver, desaprendemos a viver coletivamente, se a gente for pensar, né, os índios tinham, culturalmente, sabiam muito melhor conviver coletivamente, não batiam em seus filhos, nunca. Ensinavam, 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 ensinavam. Quantas vezes você vai repetir? Quantas vezes? Até ele aprender. Nós ensinamos a bater. Nós, eu digo, europeus ocidentais. E aí eu me lembrei de um autor lá da história, que é o Ginsburg, que ele fala, e se a gente for ver, assim, as definições de cultura popular, ou cultura erudita, ele traz um outro elemento, que é a circulação da cultura. Mas já se foi mais além dessa ideia, né, de que as culturas, elas circulam só em alguns setores, mas que há um, isso que a Carla estava falando, que há um entrecruzamento, um entrecruzamento entre elas. Mas isso que tu está dizendo, Sibila, é uma visão, assim, tu está, e isso é muito bom que tu toque nesse assunto, há um elemento de preconceito, um elemento de diferenciação social, que a gente, fulano, ele é muito culto. Eu acho que é instigante. É inciclano, e normalmente o pobre que não é culto. Quem é culto é sempre o rico. E aí, assim, a gente vê que quando a burguesia, os valores burgueses, eles imperam, se a gente se comparar pelos valores burgueses, como segurar um talher, de como se portar numa reunião, em que a mulher burguesa, ela é o cartão de visita do marido, então ela recebe bem, saber receber, a ordem em que se toma. Quer dizer, são todas as linguagens, são todas as formas de se relacionar naquele meio, mas que não inviabilizam a forma como as outras pessoas são em outros meios. Então, às vezes a gente não tem, mas agora a gente reconhece esse respeito, antes a gente dizia, mas é que eles não têm cultura. Eles não têm, vamos dizer, o conhecimento da etiqueta, de como circular em alguns outros setores. E além do que esse aspecto da cultura enquanto erudição, enquanto estudo, aprofundamento, reflexão. E aí a gente vê, mas isso eu acho que a gente sempre é, né? Precário. A gente está sempre na posição precária, a gente precisa estudar mais. Sempre saber mais. Para conseguir interpretar esse elemento. Olha só, eu que sou jovem, da década de 70, né? Onde a gente tinha... Tempo bárbaro. Hã? Tempo também bárbaro. Olha só, era para a gente ser culto, para a gente ter assim, cultura e papo, cabeça. Papo, cabeça. Papo, cabeça. Adorei. Papo, cabeça, né? Que era, a gente tinha que gostar dos filmes. É o meu pai falando. Ai, cara, menos. Não. Menos. Mas agora, isso até os anos 80. Por favor, dá para cortar o que ela disse? Eu não tenho cara de tua mãe, né? Não, mas até os anos 80 foi isso, gente. Enfim, para a gente fazer parte da elite intelectual acadêmica, nós tínhamos que gostar das músicas do Caetano Veloso, aquele jeito down dele, assim, que ficava assim, sabe? Enfim, e gostar dos filmes do Woody Allen. E eu, que adoro o Roberto Carlos, né? Que não é muito, não faço muito gênero do Caetano Veloso, e que gostava de filmes com mais amor e com mais romance que os de Woody Allen, né? Eu podia ser considerada inculta. A ideia de que o que é mais popular, né, ele não tem refinamento. Uma hegemonia também, eu acho que tem, na cultura tem preconceitos. Pois, claro. Né? Como em tudo. Porque se a gente ver o Roberto Carlos, as músicas dele, a gente sempre brinca, né? Mas todo, são músicas que permanecem. O tema, a poesia, a melodia, são músicas que permanecem. E nem por isso elas são vulgares, não. Elas são uma forma, elas podem não ser tão intelectualizadas, mas eu acho que elas são. Tu pega aquela da Estrada de Santos, eu acho tão bonita aquela música, como é que é o nome daquela música? Não sei. Mas que ele fala das curvas da Estrada de Santos, da velocidade. Tá falando de um momento, né? Olha só, então, a gente tá conversando sobre essa cultura, sobre esses modos como a cultura também sofre estigmatizações. E no próximo bloco, então, nós vamos conversar sobre o que cada uma faz para se achar culturalmente contemporânea e apta para enfrentar esse mundo aí. Estamos de volta com o Momento Feminino, hoje pensando, refletindo sobre o que é cultura. E como que essa cultura nos afeta no nosso momento e nas tarefas que as determinadas épocas também tiveram que fazer. Eu gostaria de perguntar para vocês, gurias, o que vocês fazem para colocar insumo na cultura de vocês? O que vocês acham? E se vocês tivessem alguém, um pupilo, um filho, que vocês quisessem transmitir cultura e torná-lo culto, que prática vocês fariam para alguém, na visão de vocês, pessoal, né? Ser considerado. Bara, tem uma grande cultura. Eu acho que as leituras são fundamentais, né? Ler, ler, ler muito. E eu brinco sempre que é fazer referência, mesmo com crianças pequenas, a respeito de grandes autores ou de livros ou contar histórias. Eu acho que uma coisa muito positiva com a criança, a gente não, a partir do pressuposto que ela não entende. Tentar explicar, mesmo que uma coisa pareça um pouco mais sofisticada. Tentar explicar, porque ela que vai também dizer o caminho, pensaria por aí. É impressionante, né, Paula, como a leitura, ela abre portas, não para a cultura só, não só para a tua autonomia e para a tua emancipação pessoal, ela abre portas para tudo. Para tu ser uma pessoa melhor. Porque assim, quanto menos a gente conhece, mais preconceito a gente tem. Então, quanto mais eu conhecer, quanto mais eu vou viajar e eu chego e o pão é diferente, a fila do mercado é diferente, a forma de dizer que está bonito é diferente. Mas aquilo é uma forma de se manifestar.